Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo a gente vai falar sobre indecisão. Como que você pode decidir as coisas importantes na sua vida e não ficar aí procrastinando, não ficar aí perdendo tempo com diversas possibilidades e alternativas. Vamos lá? Então já chega dando like no nosso vídeo aí, tá? Lembra, se você não tá no meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição. E a gente vai falar sobre um tema que eu considero que é muito importante, principalmente pra jovens, principalmente pra pessoas que estão ali no início da sua vida profissional, né? Vamos chamar assim. Estão tendo que tomar decisões muito difíceis, porque se você é adolescente, cara, se você tá no ensino médio, a sociedade coloca uma pressão muito grande em cima de você pra que você decida o que você vai fazer da sua vida. Não é verdade? Então você tem 16 anos, 15 anos e o seu parente chega lá e aí, você vai fazer vestibular pra quê? O que você vai ser quando terminar o colégio? Então assim, a sociedade, ela coloca um peso muito grande nas nossas costas e isso é meio que algo natural, né? Porque a gente tem ali um caminho meio que pré-moldado, né? Que toda pessoa tem que seguir, né? Que é a escola, faculdade, depois procurar emprego. Cara, a grande verdade é que você não necessariamente precisa seguir por esse caminho. Existem outros caminhos também que você pode seguir. Agora, qual desses caminhos vai ser melhor pra você? Pode ser, e é muito provável, que quando você tenha 16, 17, 18 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos de idade, você ainda não tenha enxergado qual o caminho da sua vida. Isso é normal, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. Isso é normal. O que você tem que entender, cara? Você não precisa saber exatamente como que vai ser a sua vida daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Você não precisa saber exatamente o que você vai estar fazendo daqui a um mês. Não. O que você precisa saber? Você precisa ter atenção para o que você está fazendo hoje. Porque o que você faz hoje é o que vai determinar o que você vai ser amanhã. Então vamos lá. Você é jovem, adolescente, está no colégio. Você não sabe ainda qual faculdade, qual vestibular que você vai fazer, beleza? Tá, você não precisa saber. Mas o que você precisa saber? Você precisa saber que está fazendo a coisa certa agora. E a coisa certa é estudar, tá? Então, quanto mais coisas boas você fizer hoje, no presente, melhor será o seu futuro. Independente de qual for o caminho. Em contrapartida, se você está fazendo coisas erradas agora, você está usando droga, você está com más amizades, você está cometendo crimes, você está perdendo tempo demais com coisas que não têm futuro. Se você está fazendo isso, cara, não importa se você quer ser um médico daqui a 10 anos, se você quer ser um oficial do exército, se você quer ser um bombeiro, não importa. Você está fazendo coisas erradas agora. E a probabilidade que isso aconteça, que essas coisas boas aconteçam no seu futuro, são muito menores, são muito pequenas. Então, foca no presente. Ah, Tiago, eu não sei ainda se eu quero fazer concurso militar, se eu quero fazer vestibular, se eu quero fazer uma faculdade, eu não sei ainda. Cara, beleza. Foca no que você pode e deve fazer agora, que é o quê? Estudar. Por quê? Se você quer passar no vestibular, você tem que estudar. Se você quer passar num concurso militar, você tem que estudar. Tá? Se você quer arrumar um bom emprego, você vai ter que se qualificar de alguma forma, na verdade. E isso envolve estudo. Ah, eu quero empreender, eu quero cuidar dos negócios do meu pai, da minha família. Cara, você também vai ter que estudar. Um estudo diferente, um estudo mais prático, um estudo mais voltado para a realidade operacional do negócio da sua família. Mas você também vai ter que se esforçar e estudar. Então, foque nesse momento em fazer coisas boas, em plantar coisas boas. Pratique exercícios, respeite sua família, estude, não perca seu tempo com besteira, não fique sendo influenciado por pessoas que não querem o seu bem. Não fique vendo o dia todo coisa rolha na internet, besteira na internet, porque o que você coloca na sua cabeça sai pela sua boca e sai pelos seus atos. E os seus atos é que vão determinar o seu futuro. Então, comece a fazer coisas boas hoje, boas escolhas. Tá? Bota num papel aí o que você está fazendo hoje que você não indicaria que um filho seu fizesse, por exemplo. Então, bota no papel e comece a eliminar essas coisas do seu dia a dia. Comece a colocar coisas boas no seu dia a dia. E aí você vai ver que não importa tanto as suas decisões. Não importa tanto. Sabe por quê? Porque naturalmente as coisas boas vão começar a aparecer pra você. E aí você vai optar por qual dessas escolhas, por qual desses caminhos. É diferente. Você faz boas ações, você planta coisas boas e naturalmente as coisas vão aparecendo pra você. Então, é dessa forma que você pode combater a sua indecisão. É focando no presente e fazendo coisas boas hoje pra que, aos poucos, as coisas melhores do futuro apareçam pra você. Beleza? E lógico, pessoal, isso envolve muito esforço, muito sacrifício. Construir um futuro melhor pra você e pra sua família não vai ser algo fácil. Você muitas vezes vai errar, muitas vezes você vai escolher um caminho que não era aquele que você queria. E aí você vai ter que ter coragem o suficiente pra mudar o seu caminho. Porque eu acredito que uma das piores coisas que uma pessoa pode viver é uma vida que não é aquela que ela quer. Não é aquela que ela escolheu. Então, tenha coragem de mudar quando for necessário. Então, tome boas atitudes hoje, hoje, que naturalmente as coisas boas vão começar a aparecer na sua vida e você vai escolher qual o caminho melhor pra você. Beleza? É isso, pessoal. Não deixa aí de curtir o vídeo. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.